Você conhece o Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica? O FotonLab, Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica, surgiu de um projeto de extensão da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. O objetivo principal é transferir conhecimento sobre energia solar fotovoltaica para a comunidade externa. A iniciativa também capacita profissionais em relação às novas tendências da área, implementa requisitos das novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia e estabelece parcerias com outros atores do setor. Para mais informações sobre o Fotolab e os eventos desenvolvidos, acesse o site emc.ufg.br.